O concurso CREMERGE, mais uma vez aí, tendo as inscrições prorrogadas. Rodrigo Marcelo aqui, vamos fazer um bate-papo sobre o concurso CREMERGE e também vou passar dicas pra você estudar pra esse concurso, tá legal? E entre outras informações. Então chega mais conteúdo de qualidade, já se inscreva aí no canal, deixa um like aí, deixa um comentário, beleza? Vem comigo. Bom, com toda a experiência que eu tenho no mundo dos concursos públicos e como servidor público federal, de conselhos também, sou de conselhos também, sou concursado de conselho, sou da área de TI, posso dizer com toda a segurança desse mundo que vale a pena você participar do concurso CREMERGE. Você tá tendo aí essa chance, essa oportunidade pra fazer esse concurso. Ó, te dizer uma coisa, cargo pra nível médio, tem cargo pra nível médio e você vai tá tirando mais de 4 mil reais. Mais de 4 mil reais, contando com o seu salário, mais benefícios, beleza? Os benefícios aí, você somando com o salário e benefícios, você passa de 4 mil reais. Passa dos 4 mil reais. Já falei sobre isso aqui no canal. E mais, basta você ter ensino médio, sem experiência. Pergunta a você, aí fora, mercado tradicional, tem oportunidade como essa? Se tiver, me avise. Acho que não tem não. Acho não. Tenho certeza. Se tiver, nesse caso, vai pedir faculdade, vai pedir inglês, vai pedir espanhol, tudo fluente. Vai te pedir vários cursos. Beleza? CREMERGE não. Basta você se inscrever, estudar com qualidade e ir lá dar o seu melhor na prova pra garantir uma das vagas. Beleza? Vale a pena você participar. Tá bom? Então vamos lá. Banca Organizadora é Banca e Dib. Eu sou aprovado no concurso do CREMERGE. Eu fiz o último concurso. Fiquei na posição de 13º colocado. Espara de TI também. E passei. Eu até falei aqui sobre esse concurso aqui no canal. Tem vídeos aqui eu falando sobre. Eu saindo do local de prova. Eu entrando no local de prova. Falei sobre a Banca e Dib. Até porque a Banca e Dib, quando eu me preparei, já segue as dicas. Eu não conhecia a Banca e Dib. E a Banca e Dib não tinha tantas provas como tem hoje. Hoje você consegue encontrar diversas provas na internet. Inclusive aqui no canal, você consegue baixar provas inéditas da Banca e Dib. Beleza? Naquela época eu não tinha tanta prova como tem hoje. Então aproveita essas oportunidades. É só você jogar aí no YouTube. Download provas e Dib. Que vai ter ali o meu vídeo. Certo? Sou o único no mundo a fazer isso. Tá legal? Porque eu sou o único do mundo. Porque eu sou diferente. Certo? É isso que me motiva. É isso que me deixa entusiasmado. Ser diferente. Beleza? Tem os sites também. Tem sites que você consegue baixar as provas. Eu vou até me ver algumas provas inéditas da Banca e Dib. Lá porque pensei com cursos. É um site muito bom também para você baixar provas. É importante você baixar as provas da Banca e Dib. Tá legal? Inclusive tem provas de 2021 já aqui no canal. Olha só. Então você vai fazer o que? Vai saber tudo sobre o concurso. Certo? Você vai baixar o edital. Vai acessar o site oficial da Banca e Dib. Vai baixar o edital para você saber tudo sobre o concurso. Certo? Depois você vai pegar a parte do conteúdo programático. Você vai ver que o edital não está tão pesado assim. Está um edital amigável. O edital dá tempo de você estudar. Dá tempo de você se preparar. Tá legal? As datas de aplicação das provas, até o momento, estão mantidas. Mas podem ser alteradas. Tá legal? Então aproveite essa oportunidade. Não fique choramingando. Choramingar não é coisa para aprovar. Ah, Rodrigo, você diz isso porque já tem o seu garantido. Já tem o seu cargo público. Eu sei a dor que é. Você acha que foi fácil eu chegar onde eu cheguei? Foi não. Ralei também. Passei por muitas dificuldades. Ainda passo. Porque eu estudo ainda. Ainda passo. Mas só que tem que manter o equilíbrio. Tem que manter o equilíbrio. Eu sei que parte de tristeza, parte de desânimo. Mas uma das coisas que me fez continuar é... É, eu coloquei na minha cabeça. Só paro depois que eu conseguir alcançar os meus objetivos. Os meus objetivos. Certo? Ou seja, as minhas metas. Eu só paro quando isso acontecer. Então, eu desanimado, estudei. Eu triste, estudei. Eu brigado, estudei. Eu aí, com dores, passando mal, estudei. Por mais que o meu rendimento estava péssimo, estudei. Beleza? Eu com problemas, estudei. E ainda estudo. Certo? Continuei estudando com foco e perseverança. É assim que funcionam as coisas. Certo? Todo mundo está, se eu não me engano, ah, concurso sendo cancelado e tal. Isso é oportunidade para estudar mais. Ah, o concurso do CREMED vai ter muitos aprovados. Muitos... Sim, vai ter muitos aprovados, óbvio. Mas vai ter muitos inscritos. Vai ter muitos inscritas. Mas você está preocupado com pessoas? Você tem que se preocupar com você. Você não tem que se preocupar com pessoas. Como assim vai ter muitas pessoas? Você tem que se preocupar com você. Quem vai fazer a prova? Para você entrar no CREMED? O que tem que ser feito? É você. Você tem que ir lá. Ir lá fazer a prova. Não é outra pessoa. Se outra pessoa fizer a prova, ela que vai assumir o cargo, entendeu? Ela não sei se fizer por você de forma ilegal. Mas dá problema. Certo? Se a casa cair para um, cair para geral. Certo? Concurso público. Nem adianta fazer esquema. Comprar de gabarito. Todas essas coisas aí. Dá problema. Certo? Então, não vale a pena. Melhor estudar. Melhor se dedicar. Então, você faz o quê? Pega aí o edital. Pega o conteúdo programático. Estude aí conforme está lá no conteúdo programático do cargo. Aí, o que você vai fazer? Vai pegar seu caderno. Caneta de cores diferentes. Já baixa as provas. No que concurso, PCI concurso. Você consegue baixar os cadernos de prova da banca. Beleza? E vai estudar para o concurso do CREMERGE. Certo? É assim que funcionam as coisas. Sou iniciante, Rodrigo. Consigo passar? Consegue passar. Com toda segurança, eu posso dizer para você que você consegue passar. Beleza? Você tem que ir lá para se testar, para colocar seus conhecimentos em prática. Porque se você não fizer isso, você não vai poder se autoavaliar. Certo? Então, você tem que participar. Tem que ir lá para dar o seu melhor. Senão, fica complicado você conseguir alcançar suas metas. Beleza? Outra coisa. Participar de outras provas também. É importante. É interessante você estar fazendo isso. Até porque, quando você participa de um concurso público, você coloca seus conhecimentos em prática. e conhecimentos são sempre aproveitáveis. Certo? Você estudou para um determinado concurso, os conhecimentos adquiridos, você vai aplicar em outros. Está legal? E sem contar também, que a banca IDIB coloca ali questões parecidas. Então, é importante você conhecer sobre a banca, né? E fazer muitas questões. Português, informática, matemática. Está legal? Parte do conhecimento específico. E é assim que funciona. Está legal? Acompanhe sempre o site da banca, porque pode ser alterado o cronograma. Outra coisa que é importante, você pode fazer questões de outras bancas também, não tem problema nenhum, desde que esteja de acordo com o conteúdo programático. E também, você tenta fazer ciclo de estudos. Estudar no mínimo de duas a três matérias por dia. Não fique estudando só o que você gosta. E não fica criando problema. Eu não gosto de português. Eu não gosto de tal matéria. Não rola. Tem que estudar o que não gosta também. Está legal? Conforme eu falei, chorar, mingar, você não vai conseguir passar na prova, não. Valeu? Então, é isso que eu tenho para dizer. Bons estudos. Boa prova desde já. Qualquer dúvida, meu contato sempre é na descrição desse vídeo. Está legal? E é isso aí. Os melhores materiais para o curso do Cremerg. Fique na descrição desse vídeo, nos comentários. Porra lá, faça já o seu download. Esses são os melhores do top. Não vi materiais melhores do que esse. Aproveite. Essa é a sua última chance para ganhar mais de 4 mil reais sem experiência. Então, porra lá até o site. Até a gravação desse vídeo, a oportunidade está aberta. valeu? Até a próxima. Tchau. Está bem escuro aqui, mas faz parte. Vamos lá. Tchau. Tchau. Tchau.